Bom, as blogueiras de moda postam diariamente fotos de looks que estão vestindo, compartilhando suas grifes favoritas. E a partir dos looks do dia, a escritora e jornalista Sabrina Abreu teve a ideia de fazer o book do dia que troca a sugestão e discussão sobre roupas pelos livros. O formato é uma brincadeira com os posts de moda, então. Uma ideia bem criativa, né, Sabina? De onde surgiu essa ideia sua? Então, muita gente pergunta se é crítica e não é crítica porque eu gosto, inclusive, de blog de moda, eu olho, tem vários amigos que fazem. Que mulher que não gosta, né, Sabina? Quem não gosta. Mas aí eu sempre ficava vendo aquilo e pensando assim, eu sou escritora também, jornalista, e ficava imaginando. Gente, eu não seria capaz de escrever todos os dias sobre o que eu visto, por mais que eu goste de roupas, eu não gosto a esse ponto. Daí imaginei, de que é que eu gosto tanto a esse ponto? De livros. E aí fiz esse trocadilho, né, de look com book e criei o book do dia em cima disso, assim. Que legal, que são sugestões de leitura, de livros. É, então, ou, aí depende, por exemplo, pode ser um livro que eu acabei de comprar e ainda não li, pode ser um livro que eu acabei de ganhar de presente e ainda não li. Vários são livros que eu terminei de ler, eu já li há muito tempo, mas, por exemplo, ontem foi 1º de abril, o pessoal fala que é dia da mentira, eu coloquei um livro do Pinóquio. É, eu coloquei um livro do Pinóquio, que é uma edição super legal da Cossack Naif, com umas ilustrações bacanas, posto fácil do Ítalo Calvino e tal. Aí sempre conto um pouquinho sobre o livro e tento fazer junto com aquela data, assim, alguma coisa que tenha hábito. Aí você faz uma síntese do livro também, não? É, bem pequenininha mesmo, porque antes eu fazia no meu blog, só que no blog era muito difícil, eu tinha que escrever parágrafos sobre o livro, eu não conseguia fazer todos os dias. Aí esse ano eu me impus o desafio, tem uma amiga que me ajuda, que se chama Kátia Rezende, que também é jornalista, e a gente faz um livro por dia. Então esse ano até hoje foram 92 livros, até ontem, né? 92 livros em 92 dias. É, tem até algumas fotos para ilustrar, né? Você trouxe algumas fotos, a gente queria ver. Olha lá, explica para a gente, aquilo ali é a fanpage, que é no Facebook. É o Book do Dia, muito interessante. Legal, então quem quiser lá acessar o Facebook, Book do Dia, é só curtir lá, e lá você também compartilha essas... Olha, aquela é você, hein? Você é fotogênico, ó. Olha, que legal. Obrigada. Pode passar. Então é um livro do C.S. Lewis, que chama Os Quatro Amores, do Facebook. Então você tem um caso de amor com o livro? Eu tenho, um caso de amor com os livros. E como é que isso começou na sua vida, Sabrina? De infância? Mãe das pessoas, eu acho que responderia, os leitores vorazes, assim, acho que sempre respondem que tem a ver com a infância, né? Eu nasci numa casa, graças a Deus, eu cresci numa casa cheia de livros, assim, minha família gosta muito de ler, especialmente meu pai. Minha mãe e meu pai me davam muitos livros de presente, e eu fui ficando apaixonada por isso, assim. Minha mãe é professora, quando eu ia visitar, a gente ama, né? Quando a criança ia visitar o trabalho dos pais, eu ia e não podia ficar na sala de aula com ela, ela me deixava na biblioteca, tinha isso também. E aí eu fui, fiquei apaixonada mesmo. Então você não teve boneca quando você era criança, você foi só ler. Tive umas duas bonecas. Era uma boneca que vinha com um livrinho, né? Agora, é importante dizer isso no Dia Internacional do Livro Infantil. Pois é, dê livros. Porque às vezes os pais querem comprar a bonequinha que fala, a bonequinha que faz xixi, a bonequinha que brinca sozinha. Mas não dá algo que vai contribuir para o filho, vai formar a consciência crítica dele, né? Exatamente. Não que não... Ótima lembrança sua. Não que não deva dar, mas também aliar isso a livros, a prática da leitura e estimular. E isso, acho que ler para a criança é muito especial. E eu sempre falo aqui como é importante os pais estimularem, porque os meus pais também me levavam à biblioteca pública e me deixavam, eu passava a tarde. Para mim era uma diversão. É lindo. Para mim era uma diversão passar lá. Então, o pai pode ensinar a criança o prazer de ler um livro, né? Aquilo passa a ser uma diversão para ler, não uma obrigação. E é um outro mundo, assim, né? Então, eu fico pensando assim, gente, é uma oportunidade que você tem, por exemplo, você está parada lá no, sei lá, na sala do dentista, antes sala do dentista, ou no aeroporto, mas você já não está mais naquele lugar, você está em outro mundo, assim, outro planeta, né? Dentro do livro, isso é muito legal. É a forma mais barata de você viajar, de você adquirir conhecimento, de você realmente se tornar alguém mais intelectual e mais culto. A gente tem um dado triste, que foi passado pela produção do nosso programa, dizendo que a estimativa é de que o brasileiro lê apenas quatro livros por ano. Isso é muito triste. É muito triste. Nós temos aí tantos países na frente e o Brasil está figurando as últimas colocações em função desses quatro livros. E você disse uma coisa interessante, Sabrina, que você disse que praticamente todo leitor, né, assíduo, ele tem um pouco histórico na família de ter ganhado bons livros. Qual você acha que é o papel dos pais nessa formação? Você acha que é completo? Ele tem que realmente incentivar essa leitura? Eu acho que é a porta de entrada principal, né? Assim, igual a Luciana falou, mas, por exemplo, tem famílias que não tem, porque livro é muito caro, eu também acho que é. Então, por exemplo, enquanto eu crescia e até a época da faculdade, a maior parte dos livros que eu li, muitos eu ganhava de presente e tudo, mas a maioria, assim, porque como eu leio pelo menos um por semana, eu não comprava sempre, hoje em dia até compra. Na época eu pegava muito em biblioteca, mas igual ela diz, tem a biblioteca a nosso dispor, né? Então, eu acho assim, que os professores podem incentivar, às vezes o pai e a mãe não têm hábito de leitura, ou, por exemplo, não sei, em certos casos não sabem nem ler, mas o professor tem, eu acho, esse papel. Ou um adulto que gosta muito de uma criança, é tio, sei lá, pode dar livro de presente. Eu acho que o tempo inteiro, ou mesmo, assim, esse papel de vocês aqui, né? Como, como... Formador de opinião. Formador de opinião, isso. Eu acho sempre bacana, assim, sempre que a gente incentivar e mostrar que está lendo, que lê é bacana, que não é só aquele livro obrigatório da escola, né? Mas que é um prazer, acho que tudo isso vai... Agora... Vai mudar essa estatística. Nessa época do digital, você acha que o livro ainda continuou sendo um bom atrativo, mesmo sendo digitalizado? Fiz. Ah, pois é, então. Eu, assim... Ih, sou suspeita para falar, porque eu sou bem roots, assim, bem antigona em relação a isso. Eu gosto de livro de papel, ainda sou. Além de tudo, pelo fato de eu ser de uma outra geração, né? Eu comecei lendo livro de papel. Eu acho que esse nativo digital vai amar o livro digital, tanto quanto eu amo o livro de papel. No final das contas, acho que o que importa não é o suporte, se é papel, se é tablet, o que quer que seja. O que importa é a história. A história sempre vai emocionar, né? Pode ser até na telinha do telefone, assim. Tem histórias que são tão maravilhosas, elas vão te arrebatar, de qualquer forma. Mas, pessoalmente, eu, por exemplo, eu tenho tablet, mas eu baixo revistas, porque sempre fica aquela culpa, assim, de juntar tanto papel, né? Revista é uma coisa mais perecível. Livro você guarda e tem esperança, assim, de consultar depois, de emprestar para os outros, enfim. E revista é menos. Então, eu baixo revista e não baixo livro. A Liliane Ribas, quando eu era pequena, adorava ouvir histórias. Hoje, leio muito para o meu filho de cinco anos. Ah, que legal. Admiradores do DT, eu amo ler. Só esse ano eu já li três livros. Eu tenho uma meta de ler um livro por mês até o fim do ano. Parabéns, cara. Muito interessante. Inclusive, ela vai superar a média internacional, que é de 11 livros por pessoa. A média internacional é essa. 11 por pessoa. Nós estamos no Brasil com 4 por pessoa. E aí, eu queria perguntar, se você me permitir, já, Maurício, interromper você. Pode ser, depois a gente lê os demais. Queria perguntar para a Sabrina, o que você atribui, por exemplo, uma média que é quase que três vezes mais, em relação à nossa média de leitura. A que você atribui isso? Seria, por exemplo, situação econômica do país, cultural. O que você atribui? Eu acho que talvez a educação, que é complicado, assim, né? Tem vários estudos, assim, agora não vou saber dizer direito, mas eles falam de analfabetos funcionais, né? Às vezes a pessoa sabe, sei lá, sabe ler uma palavra, sabe assinar o nome dela, mas ela não sabe interpretar o texto. E a leitura de livros, livros, assim, né? Consistentes. É interpretação de texto pura, assim, né? Não é palavra após palavra, igual quando a gente está começando a aprender uma língua estrangeira. É a interpretação do texto, é mergulhar naquela leitura. E muita gente, infelizmente, sai da escola, principalmente pública aqui do Brasil, sem essa capacidade, que é no mundo essencial para tudo, para qualquer profissão, infelizmente. E até a facilidade a escrever também vem disso, vem de uma boa leitura. Verdade. Então, como que você quer se dar bem na redação, vestibular, ou qualquer situação que você precisa escrever, você não vai comer, né? Você tem super razão. E acho que, assim, desculpa, só concluindo, assim, acho que, além de tudo, o falar e o pensar também, tudo junto, né? Porque se você não consegue construir um pensamento organizado, no final da das contas, isso te prejudica em tudo. Tem a ver com a leitura, com, como você disse, com a escrita, com a fala e até com o seu pensar. E aí a gente vai produzir estudantes, por exemplo, que fazem redação com receita do miojo. Milho de um time. É isso, é isso. E eles foram bem apreciados, né? Então, acho que essa é uma das causas. É, aí você pensa o professor, então, o professor deve gostar bastante de miojo, né? O professor que avaliou essa redação. Patrocinado pela Nissinha. Bom, tem uma campanha, queria que você faça um pouco dela, não sei se você até conhece, que é Esqueça um Livro. O pessoal deixa anotado na contracapa, dizendo, eu esqueci esse livro. É, em segundo lugar. Tem aquele atentado poético da Fundação Torino, acho que tem a ver com isso, que é uma escola do Kitsberga, né? Eles deixam num banco. É, esse que ele está falando é um projeto de evangelismo aqui, da Lagoinha. Muito interessante. Eles deixam livros, literatura cristã, bíblica, né? Entendi, desse nicho. Ah, tá, que legal. Para evangelizar. Tem um parecido, mas é com qualquer tipo de leitura, que eu sei que aqui em BH, quem faz essa escola, que é a escola italiana, né? Fundação Torino, eles deixam também. Isso é um atentado poético, porque também é um nome bonito, né? Eu já vi também lojas, que elas deixam, as lojas têm um balcão, assim, como se fosse uma tábua, né? E um monte de porta-livros, dizendo assim, deixa um livro aqui e você pode pegar o seu livro gratuitamente. Ah, isso é muito legal. Muito legal. Então, o pessoal deixa o livro lá, outra pessoa passa e recebe. Eu acho que isso incentiva. Você não acha que tem faltado um pouco, Sabina? Até na nossa nação, o incentivo à leitura? Eu acho. Eu até tenho duas ideias que têm a ver um pouco, assim, eu quero pegar vídeos de o que as pessoas leem, depois posso fazer com vocês também. Claro. É, para poder mostrar, porque, assim, eu sou jornalista e toda vez que eu vou entrevistar uma pessoa bem-sucedida, eu fico achando interessante. Mesmo sem eu perguntar, acontece muito frequentemente, assim, com quase todos, a pessoa lhe cita. Ah, porque tem um livro, assim, tem um autor, assim. E é engraçado, né? É uma característica comum a esse tipo de profissional. É, então, por que não, né, ter, seguir esse passo? Então, aproveitando, cita aí o book do dia, o dia de hoje, uma sugestão para a gente e para quem está em casa. Pois é, gente, então, hoje eu acho que eu vou fazer com o meu, já é o mesmo, que foi o meu, desculpa. É porque, não sei o que eu pensei, eu até perguntei, ah, tem, sorteio, então vou levar um livro para aproveitar. Excelente, mas nada melhor do que o seu, né, Sabrina? É bom para mim, é que a outra pessoa também lê. E é esse, assim, mas se eu puder dizer, o meu livro favorito é um livro de um autor daqui, que chama Fernando Sabino, que é maravilhoso, né, que é o Encontro Marcado. Eu sempre gostei de ler, então quando eu li esse livro, eu tinha 13 anos ou 14, eu já gostava muito de ler. Mas acho que esse, assim, arrebentou mesmo. Aí eu falei, pronto, é isso que eu amo. O Encontro. Que me fez querer também escrever. Encontro Marcado. Encontro Marcado. Foi o meu encontro com o Fernando Sabino. Muito impressionante que a Sabino vai falando e o olho dela vai, né, brilhando. Ah, que bom, eu gosto muito mesmo, é verdade. Sabrina, que você tem influenciado, então, muitas pessoas de casa, quem quiser o seu contato para saber mais, para acompanhar, saber todas as dicas, os books do dia, deixe seus contatos, por favor. Então, ó, na internet é ali, gente, é Facebook barra book do dia e é isso. Aí por lá pode tanto mandar mensagem para mim, quanto mandar as coisas. Tem um site, sabrinaabreu.com.br. Isso, e nesse site tem, desde entrevistas que eu já fiz, até alguns livros também que eu li, tem os meus próprios livros lá, que esse é um deles, eu tenho outros dois publicados. Essa entrevista depois logo mais está lá no site dela também, que ela vai publicar. Também, lógico, vou colocar logo aqui. Mas a dica dos livros é só no Facebook, book do dia. Surgiu no site, mas aí eu migrei para lá porque eu achei mais fácil fazer no Facebook. Porque lá são, a minha meta são 365 livros neste ano e já está no 92º que foi ontem. Muito bom. Ótimo. Então tá aí, a dica. Muito obrigada, eu amei. Obrigada pelo café da manhã e por tudo. Você é sempre bem-vinda. Obrigada.